O fast fashion não acabou com a moda, é uma maneira da moda se manter viva, né? Porque a moda está num momento muito complicado. Nós temos a bolha do luxo, que é uma bolha das grandes marcas carérrimas, completamente para um grupo muito pequeno de gente, e que é um negócio sensacional no mundo. Você imagina que hoje uma das pessoas mais ricas do mundo é o dono do conglomerado H... HSM, LVMH. 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 O homem mais rico da Espanha é o dono da Zara, o homem mais rico da Suécia é o dono da H&M, e assim vai. Então é um negócio sensacional, né? Tanto o luxo quanto o fast fashion. Então eu acho que a moda se modificou completamente, mesmo, as grifes foram entrando, esses conglomerados foram elevando as marcas cada vez mais, com o mercado asiático inteiro, assim como eu falo que no Brasil nós temos um mercado interno inteiro, eles têm o mundo inteiro ainda para conquistar, eles têm a Ásia, a China, tudo para conquistar. E é gente. E é marca, é marca, aquilo é importante, né? Então o mundo do luxo se garantiu com esse tipo de marketing e tudo que é sensacional dentro do que eles fazem. Eles fazem isso muitíssimo bem. Dá resultado, né? Fora isso, nós temos, como é que faz o resto das pessoas? Onde é que as pessoas se vestem, né? Então eu acho que as nossas lojas de departamento no Brasil fazem um trabalho muito bom, elas são bem informadas em termos de moda, elas fazem uma moda razoável, com muito bem informado, tudo que está na moda você acha lá, pode não ser a melhor qualidade, mas é, né? Então o nosso fast fashion aqui é feito pelas nossas lojas de departamento. Além das marcas de fast fashion de fora, que são as outras todas. Sim. Então é um papel importante, a moda hoje é feita dessas coisas. E quem fica no meio tem mais dificuldade de se situar, né? Mas existem algumas marcas que não são nem as de luxo, alto luxo, nem a fast fashion, que também tentam as outras. E temos hoje a internet vendendo, né? Então é uma situação de grande movimento, assim como o jornalismo, a central, a moda é pulverizada, né? Não tem mais uma tendência, tem para todo mundo. E eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que nós temos essas possibilidades. E o fast fashion... Mas você acha que a elegância se perdeu nesse caminho? Não, eu acho que a elegância depende da pessoa, do que ela escolhe. Você pode se mandar. Eu me lembro que uma vez a revista Veja, há mais ou menos uns 1.500 anos atrás, ela deu, eu acho que nem sei quanto que era, acho que era R$100,00 para mim, para a Constância, para o Fernando de Barros, para... Quando R$100,00 era alguma coisa. É, é, devia ser o que hoje? R$500,00 talvez, né? E falou, vocês vão se vestir com R$100,00, vocês têm que estar vestidos dos pés à cabeça. Roupa, sapato, tudo. Acessório. Acessório, tudo. Então, é uma... Elegância ou gosto ou moda ou qualquer coisa é uma questão de olho. E todo mundo conseguiu. E todo mundo conseguiu, entendeu? Então, não é questão de preço, não é questão de dinheiro, é questão de informação e olho. Repertório. Porque é isso, a gente vê, principalmente agora, né? Com a internet e tal, as emissoras que cada um tem no próprio bolso, a gente vê muita gente que quando acende socialmente, financeiramente, passa a se vestir como outdoor. Porque tinha, né? Antes de ter o acesso de fato à marca, tinha essa fantasia de que se vestir com a marca te traria a elegância, o acesso a determinados espaços por conta da sua roupa. Só que você mesmo acabou de dizer que não é por aí, né? Que é possível. Quer dizer, não é possível você se vestir bem de... Com qualquer orçamento. Com qualquer tipo de orçamento. Então, a gente teve também aqui em São Paulo, uns anos atrás, uma polêmica com uma socialite que disse que não usava mais bolsa Louis Vuitton, porque agora toda babá usava Louis Vuitton. O que eu quero te perguntar, Glória, é se a democratização do acesso às grifes, seja pela ascensão social, pela mobilidade social, que hoje é muito mais fácil do que décadas atrás, seja pela própria pirataria também, porque a gente sabe que você estava citando que a libido do desejo da moda foi substituída por outras coisas além dela, como o celular. O celular você não consegue falsificar, né? A pessoa não consegue comprar um iPhone falsificado, mas se ela quiser ter a camiseta da Lacoste, ela consegue encontrar dentro do orçamento dela, por mais que a gente saiba que não seja da Lacoste. Isso tira a sedução do luxo dessas grandes marcas? Elas deixam de ser luxo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Determinadas pessoas, nem que sejam idênticas, se for falsa, elas não usam. Sim. Porque é para si. Entendeu? Você não me dá uma bolsa Hermès, dizendo, olha, ninguém, nem o dono da Hermès vai dizer que quer ou não. Entendeu? É uma escolha pessoal. Você pode, para fazer por fora, tudo bem, entendeu? Você pode usar. Tem aquela frase, né, que a diferença da bolsa Louis Vuitton falsa para a verdadeira é a mulher que usa. É o dono, exatamente. Hoje tudo é possível. E tudo bem, entendeu? Eu acho que nós temos hoje essa democratização da moda. De fato, hoje você vai no aeroporto e você vê a bolsa Vuitton de tudo quanto é jeito. E você sabe que uma são falsas, outra não. Tudo bem. Ela está mostrando um gosto, na realidade, que eu até acho graça, entendeu? Ela sabe que isso aqui é para ser uma coisa legal. Sim, é isso. Não é? Então deixa ela.